Olá, meus amores! Estou aqui com a nossa aula do Jardim 1, de português, como vocês estão vendo aí na telinha. E hoje vamos aprender sobre as sílabas. A tia vai colocar um videozinho pra vocês verem rapidinho o que são a explicação sobre sílabas, tá bom? Vamos? Vamos lá, meus amores, ver a aulinha virtual. Olá! Nesta aulinha nós vamos aprender sobre as sílabas. Mas o que é uma sílaba? Uma sílaba é uma partezinha de uma palavra. É como se a gente pegasse uma palavra e cortasse ela em pedacinhos. Veja a palavra casa. Assim como qualquer palavra, ela é dividida em sílabas. Ou seja, a gente separa assim. Ca-za. Aqui tem uma sílaba e aqui tem outra sílaba. Então, a palavra casa tem duas sílabas. Ca-za. Isso! Vamos ver outra palavra? Aqui temos a palavra pato. E nós vamos dividi-la também. Claro! Se separa assim. Pa-to. E pato tem duas sílabas também. Assim como a palavra casa. Vamos ver mais algumas palavras com duas sílabas. Boca. Boca. Tem duas sílabas também, né gente? Gente, agora a tia vai dar um pause no vídeo. A gente vai ver algumas palavrinhas, tá bom? E vou passar a atividade também. Viu, meus amores? Então, meus amores. Aqui a gente tem a palavra bolo. Bolo tem duas sílabas. Primeiro B e o O, depois L e o O. Duas. Casa. C e o A. S e o A. Quantas sílabas tem? Duas. Bola. B e o O. L e o A. Quantas sílabas tem? Duas também. Meus amores, essa foi a nossa aula de hoje de português. Eu vou passar uma atividadezinha pra vocês, tá bom? Vou enviar no grupo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, meus amores.